Ah, uau! Hoje é dia 25 de agosto, quarta-feira, o último dia pra comprar apostila em minhas videoaulas em promoção. Tá tudo pela metade do preço. Primeiro link que vai tá aí na descrição é o Espaço Ciência do Box. Deem uma olhadinha lá e confiram se você tá buscando se capacitar. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês aí com 24 exercícios tranquilões que dá pra fazer em casa e sem gastar nada pra quem quer tá fortalecendo aí e não tá indo na academia ainda. Não esqueça de deixar aquele like cabuloso, deixa comentário aqui só pra engajar o vídeo aí pra ajudar e se puder compartilhar, vamos junto. Valeu, fiquem com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri